Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O seu corpo O vento que lhe possui E essa água que banha Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder O que eu tento esconder Que sofre não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Mar afora 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 Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai... Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver... Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois... Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, Pra nenhum dos dois saber, quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois... Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir... Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir... Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer... Quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver... Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas... Que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver... Quem sabe, rebuscando essas mentiras... E vendo onde a verdade se escondeu... Se encontre ainda alguma chance de juntar... Você, o amor e eu... Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer... Quantas vezes nós dissemos eu te amo... Pra tentar sobreviver... Pra tentar sobreviver... Aparências nada mais... Aparências... 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 O amor e eu Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando Essas mentiras E vendo onde a verdade Se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo Hoje tudo isso está morrendo Hoje tudo isso está morrendo E tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você 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 Minha secretária tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Eu era ainda menina quando lia aquele anúncio no jornal. Usei meu melhor vestido e meus sonhos coloridos precisava trabalhar. Tudo parecia um sonho, eu já era secretária de você. Eu estava tão contente, tudo era diferente para mim. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Foi numa segunda-feira quando você me pediu para ficar. Dizendo que era importante terminar aquela carta depois das seis. Foi nessa noite de outubro, quando perdi a inocência por você. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa 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 ser de moça, boa aparência para secretária. Precisa ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser muito bonita, descontraída e educada. Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue cabe por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue cabe por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Sim, 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 sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue cabe por você Oh, eu te amo 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 Oh, eu te amo, meu amor Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Sorria Quem ri por último Rir melhor Chora Pra quê? Chora Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O seu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim, meu amor Sorria 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 Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria 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 Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelo, velho, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada com medo de seus pais Seus olhos me olhavam mas fingiam não me ver E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Seus olhos me olham também Seus olhos me olham também Seus olhos me olham e me deixem Seus olhos me olham também Você é o maior potencial de governing Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho você Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo De não dar certo Pensa que o passado Vai estar sempre perto E que um dia Eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense Em nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu quero que você tem medo Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu sei que amanhã Eu sei que amanhã Não voltarás Para mim Hoje eu quero paz Para nós dois Muita ternura Para esse amor Que vai chegando ao fim Música E aí Música Hoje não deixarei Você fugir Dos braços meus Sei que amanhã Não voltarás Para mim Hoje eu quero paz Para nós dois Muita ternura Para esse amor Que vai chegando ao fim Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens De branco Estão para chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Seu olhar inquieto Vacila em qualquer direção O seu corpo empinado Desfila na escuridão Ela é uma estrela Que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Fim de mês Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando nas mãos Milhões sem presentes Num instante Num instante Num instante se torna A mocinha do interior Num alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai A filha querida Ele quer saber Como é que está Sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Da beira do cais Que trabalha como secretária Da beira do cais Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Feiticeira 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 Essa mulher que por ela gamei Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela gamei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira 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 Segue aquela ingrata, E diga como estou. Com os olhos rasos d'água, E o coração cheio de mágoa, Estou morrendo de amor. Amigo, Eu queria estar presente, Para ver o que ela sente, Quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, Eu só sei que ela maltrata, O coração de um pobre homem. Amigo, Se esta cartinha falasse, Para dizer aquela ingrata, Como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, Pois o homem quando chora, Tem no peito uma paixão. Tem no peito uma paixão. Eu não sei se ela me ama. 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 Você sabe se ela me ama. Eu não sei se ela me ama. Obrigado.